Então vamos ao vídeo, solta a vinheta DJ, vamos lá! Bom dia a todos, meu nome é Carlos Alberto, sou do canal Colocando Ver Nossas Vidas e hoje nós vamos fazer um vídeo do replantio da minha Adrimixius, tá bom gente? Vou passar ela pra esse vasinho, andei pesquisando, então ela é uma planta que gosta de estilo as raortias, as raortiópsis, ela se manifesta assim ó, se espalhando rasteiro, baixo, é o mesmo esquema dessa daqui, então eu optei por esses vasos aqui, que é os vasos que eu confecciono de concreto, de cimento bem levinho com papelão, e assim, eu coloco as pedrinhas, então vai uma faixa muito pequena de substrato aqui, bem drenado, então tá sempre muito bem seco, que eu já também ouvi falar que essa planta não gosta de muita água em suas raízes, então vou colocar ela nesse vasinho aqui. Bom pessoal, tô achando que esse aqui não vai dar muito trabalho, que esse aqui tava minha Orostax espinosa, tá? Ele já tava com um torrão e eu fiz o favor de matar ela, então ó, realmente não sobrou quase nada das raízes da minha Orostax espinosa. Ainda tem umas raízes aqui, mas acho que eu matei a planta, tá toda seca, tá? Então eu vou deixar isso aqui separado, que eu ainda vou acreditar que eu ainda posso recuperar essa planta. Ela também não gosta de muita água, tem um caulezinho aqui, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu não vou retirar esse substrato, porque é um substrato que eu tinha colocado recentemente, para a Orostax japônica, é aquele substrato que a gente faz, eu vou deixar aí no vídeo, só vou tirar aqui um pouco no meio, para encaixar a outra. ver, ó. Acho que é melhor ir com a mãozinha aqui pela quantidade. Tá vendo, pessoal, ali já tá o fundo, ó. Já tá a manta de bidinha ali, ó. Vocês podem ver, então ele fica bem rasinho, tá? Agora eu vou pegar a minha Adromiscus, né? Com cuidado muito grande, porque ela é bem delicadinha essa planta, tá? Tirei já o torrãozinho dela. para ver que já tem o vãozinho aqui, ó. Já tinha até uma enraizando aqui, que eu vou deixar aqui do lado. E agora vamos completar com o substrato, né? Como vocês sabem, vocês já sabem que eu gosto de plantar com essas plantas que não gostam de muita água em suas raízes, eu gosto de fazer ela tipo um morrinho no meio, no centro, né, gente? Porque a água tendência é escorrer, nunca ficar nas raízes, né? Tá bom, gente? Tá aí, então, minha Adromiscus... Adromixus... Adrimixus... Todo mundo fala que é uma planta bem enjoadinha, então eu vou... Vamos ver como é que eu vou me sair com essa planta, né, pessoal? Então tá aí do jeitinho... Vou colocar as pedrinhas agora... Agora vamos colocar as pedrinhas, né? Principalmente levantando suas folhinhas para não manter contato com a terra, né? Então, levantando com cuidado, né? Dá uma ponta delicada para caramba, hein? Pronto... E assim vai, eu vou fazer a volta toda, tá bom, gente? Já calçando... Agora eu vou mexendo aqui dos lados... E arredissertando, né, gente? Vou dar uma carcadinha... Caiu uma folhinha... Inevitável... Vou deixar ela aqui coladinha também para ver se... Vai, que nem essa aqui, ó... Vou deixar ela aí grudadinha... Então tá, pessoal... No mais é isso aí, ó... Tá pronta... Minha Adromichus... Adromichus... Tá certo? Agora... A natureza tem que fazer o resto, tá bom, gente? Então é isso aí... Se gostou do vídeo, mais um vídeo para vocês... Mais um replantio para manter vocês atualizados sobre nossas plantas... Tá? Então agora ela vai ficar aqui, ó... Nesse vasinho... Junto com as outras... Rawat... Rawatops... Por aí vai... Então é isso aí, pessoal... Se gostou do vídeo, curta, compartilhe... Se inscreva no canal... E até o próximo... Vídeo! Tchau, tchau! Amém.